E agora nós vamos falar com o vereador Bruno Pata, que foi quem na verdade está fazendo hoje, prestando esta homenagem para a FUNEP. Bruno, que satisfação fazer uma homenagem dessa com uma fundação tão importante para Piracicaba, né? Sem dúvida nenhuma, é uma homenagem que a Câmara Municipal faz a FUNEP em nome da população piracicabana pelo reconhecimento dos seus serviços. Se nós vemos em 1945, no final da Segunda Grande Guerra, Japão e Alemanha saíram derrotados da guerra. E o que foi que ergueu essas duas países que estavam, depois daquela catomba, estavam arrasados? A escola, o estudo. E isso fez com que aqueles dois países sobressaíssem. E Luciano Guidotti, em 67, num lampejo de visão de futuro, criou a FUNEP. 45 anos depois, quantos frutos, quantos alunos, quantos profissionais, quantas pessoas, quantas famílias estão hoje saboreando esse fruto do saber? Então essa homenagem é justa, justíssima para a FUNEP, para que ela continue ainda há muito mais tempo trazendo esses frutos, trazendo os ensinamentos, melhor ainda do que está hoje, para que Piracicaba possa crescer, para que o nosso Estado possa crescer, para que o nosso país possa sair desse marasmo e ter profissionais e pessoas que amam essa terra e que fazem do seu saber progresso e frutos, frutos de muito progresso e muito... Em nome do Piraífo, gostaria de agradecer essa homenagem em nome de Piracicaba, na verdade, que você faz e desejar que a gente ainda comemore muitos e muitos anos ainda da FUNEP, né? Sem dúvida nenhuma, não tenho certeza que a atual administração, as que passaram, farão tudo para que nós tenhamos ainda mais orgulho da FUNEP aqui em Piracicaba. Piraífo, comunicação com inteligência. Olha, eu já estaria na hora de parar, né? Quer dizer, eu já estou aposentado, já fiquei 40 anos na Unimep com o professor, diretor. Quando eu fui convidado para assumir a diretoria, foi com muito orgulho de poder servir a cidade. Eu sou piracicabano, eu gosto de Piracicaba e gosto muito da fundação, porque eu fui também presidente do conselho em 95, tá? 95, 96, 97. Então, eu tenho um amor muito grande por aquilo lá. Quando eu retornei agora como diretor executivo, assumimos toda a responsabilidade, eu trabalhei a equipe e a equipe me ajudou muito. E hoje nós somos praticamente uma família que quer ver os filhos crescerem, tá? E estamos trabalhando juntos, né? Em uma harmonia muito grande e vamos fazer isso daí crescer mais ainda. Então, Pato, gostaria de agradecer a sua presença aqui na telinha do Piraífo. E dizer uma coisa para você, eu acho que você não conseguiria ficar parado. Acho que uma cabeça como a sua, uma pessoa que trabalha tanto em nome da educação, eu acho que é um pouco difícil ficar parado, né? É difícil porque você costuma trabalhar com jovens, né? Uns 40 anos de Unimep, até o Barjas, o Gabriel, o Godói, todos eles passaram pela minha mão. O Barjas e o Gabriel foram fazer mestrado e pela primeira vez que eles deram aula, foi na minha gestão como diretor da faculdade de administração na qual eu tinha me formado. Então, eu tenho, assim, uma afinidade muito grande com Piracicaba e com as empresas de Piracicaba. Parece que não, mas Tarcísio Mascarim fez curso de Direito, na época eu também era diretor do curso de Direito. Então, a gente conhece, vamos dizer assim, meia Piracicaba, né? E eu estou tendo uma recepção muito grande deles, um apoio muito grande deles, né? Isso, fico muito feliz, né? E eu acho que a gente tem que produzir um pouquinho mais, né? Antes que a cabeça pare de uma vez. É, mas a cabeça não envelhece quando a pessoa gosta de fazer o que faz. Lógico. Em nome da Piraífa, novamente, eu agradeço a sua presença aqui, que tenha uma boa noite e uma ótima homenagem, porque vocês merecem e merecem muito mesmo. Obrigado. Eu gostaria de colocar a Fundação à sua disposição para você visitarmos. Para você ver, notar o que ela é hoje e o que ela será daqui nos próximos três anos. Convite feito? Aceito. Vamos tomar um cafezinho comigo lá. Vamos sim. Tudo bem? Piraífo, comunicação com inteligência. Tchau. 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 Tchau.